A gente sabe que o TikTok sempre tá um passo na frente do Instagram, né? Mas agora com esse anúncio, as lives do TikTok vão amassar o Instagram. Vamos falar sobre isso agora. Se inscreve no canal, mas também me siga no Instagram, que é arrobajosmin. Resumo da história toda. TikTok anunciou uma parceria com a Streamlabs, que é uma empresa que simplesmente tem um programa tipo OBS, que são aqueles programas onde você controla as lives de maneira mais profissional. Aquelas lives que você vê, tipo, no Facebook, YouTube, na Twitch, onde você tem uma tela aqui, você consegue colocar uma inserção, colocar um vídeo, colocar várias pessoas conversando. Você tem praticamente um switcher de TV dentro do seu computador. E isso pode ir pro TikTok. O programa da Streamlabs é super completo. É o que eu uso, por exemplo, pra fazer live no YouTube, que são raras, eu sei, devia fazer mais, e também na Twitch. Então você consegue montar as cenas que você quiser. Se você quiser colocar uma imagem do seu desktop, a sua câmera, a câmera de um amigo, ou, de repente, o chat passando na tela, uma live ali com as doações que vão rolando. Tudo que você vê na Twitch, praticamente tudo ali, passa por um programa tipo OBS, como esse da Streamlabs. Então você tem muitos recursos ali, inclusive, como eu falei, um switcher de TV mesmo, fazendo corte de câmera, mudando as cenas, escolhendo ali vários formatações que você quer pra sua live. Isso daí muda muito o jogo. Se o TikTok conseguir implementar isso, o Instagram vai ficar pra trás mesmo. Essa matéria do Site Engadget disse o seguinte, ó. As pessoas poderão usar tanto o software do Streamlabs, né, o OBS, pra Mac e pra Windows, mas também a função mobile com as mesmas funções, as mesmas características. Os widgets do Streamlabs poderão trabalhar com o TikTok pra construir ali a parte de merchandise, vender produtos, diretamente no TikTok, tudo integrado, tudo funcionando igualzinho. Essa implementação toda ainda não tem uma data específica pra ser liberada, mas o Instagram vai ter que dormir com esse barulho na cabeça aí. Enquanto isso, o Instagram segue funcionando da mesma maneira, né? Eles deram esse up nas lives com quatro pessoas, com a função ali de você poder doar grana pros criadores, mas as lives do Instagram funcionam exclusivamente ali pra quem tá de anfitrião no celular. Existem alguns caminhos pra você fazer lives pelo OBS, usando esses recursos no Instagram, mas não é recomendável. Por quê? Porque você acaba fazendo um login em alguns sites que prestam esse serviço e são sites terceiros. Eles vão pegar o sinal do seu computador ali, dessa transmissão mais completa, e vão simular o que estão fazendo de um aparelho de celular. Se o Instagram pegar isso, se o algoritmo pegar isso, talvez ele te puna pra você tentar burlar esse sistema. De qualquer maneira, já que o TikTok fez agora, existe a possibilidade do Instagram mudar de ideia também num futuro próximo, que a gente sabe bem como é que funciona. Diz aqui nos comentários se você gostaria de fazer essas lives mais completas no TikTok, como mudaria pra você essa possibilidade. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal, e se você quiser ver outras dicas de Instagram, de sucesso de fotografia, espere que vão aparecer vários cartas na sua tela em três, em dois, em um, e tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.